Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vim aqui fazer o replante do cake de Denfall com vocês Também irei falar sobre a consequência em deixar o cake crescer tanto Não precisa esperar tanto desse jeito Vou falar a hora certa de tirar para que você não tenha problema, ok? Vou fazer o replante na pet com reservatório Mas primeiro eu vou mostrar para vocês os cakes de Denfall Que eu replantei há pouco tempo, para você ver se vale a pena cultivar na pet ou não Então vamos lá e depois o replante irei falar sobre as dicas de cultivo também, ok? E aqui estão os cakes que eu fiz o replante Algumas pessoas me perguntaram sobre eles E eu vou replantar novamente só quando eles encher o vasinho Olha como está bem enraizado Como é um cake que tem muito tempo que ele está aqui Já cresceu, floriu, terminou a floração Já está liberando outro broto O que eu vou fazer? Eu vou vir cortar aqui embaixo E vou mostrar para vocês a consequência De deixar o cake crescer tanto Gente, tem muito barulho aqui Mas estou esperando o silêncio, mas não vem Infelizmente, olha aqui Isso é um cake já bem antigo Ele floriu, aqui está a haste que eu cortei E tem broto novo já E está saindo outro lado Ok? Não precisa de esperar ele crescer tanto assim Porque ele vai sugar a energia da mãe Já apodreceu o pseudobulbo Onde ele foi gerado Então eu vou vir aqui e tirar Caso você for retirar o cake E ele está com o pseudobulbo muito bem É só você destacar igual eu fiz Só puxar que ele sai Mas esse aqui era cake também Era mudinho, né? Que eu replantei aqui E ele nem foi para frente Porque o cake sugou a plantinha E ela morreu, está vendo? Então quando o cake estiver aí Com raízes de 5 a 10 centímetros Você já pode tirar Mas tira com um pedaço do pseudobulbo Que aí você não vai perder a planta inteira Porque se a plantinha for pequena E o cake ficar muito tempo assim Ele vai sugar toda a energia da planta mãe Tá bom? Então vamos fazer o replante agora Para você que diz assim Olha Eu planto um orquídeo na pet Com reservatório Ou sem reservatório As raízes secam todas Morre tudo, gente Então o que você faz? Quando você compra um orquídeo Num vaso comum Ele tem furo na lateral? Não, né? Ele tem apenas furo aqui embaixo Que se você encher a sua pet de furo Por mais que tenha uma reserva aqui No início a planta vai desidratar mesmo Porque o vento vai passar Vai secar tudo Entendeu? Eu não faço tanto furo assim Eu faço apenas um furo de drenagem Que está aqui, ó Vai ficar um dedinho de água Pega o pet do tamanho que é Vem aqui nessa parte Que vai entrar para a parte do gargalo Faço um piquezinho Para me introduzir a tesoura E corto Cortei O que eu faço? Vem aqui E vou dar uma dobrinha Para fora Nos default Se eu não quiser fazer isso Até que não tem problema, não Agora As falaianópolis precisam Porque isso aqui Vai raspando as folhas Agora se você cultiva na varanda Muitas vezes o broto Vem assim, ó E machuca também É fácil É só dobrar Aí vem aqui com o pé Da tesoura Do cabo E faz o vinho É bom para fora Porque as raízes Muitas vezes elas vêm E engancham aqui dentro Não dá certo Agora eu vou fazer a reserva Com brita Se você tem pouca brita Pode pôr um pouco de isopor Embaixo No fundo Não tem problema, tá? Coloca um pouquinho De isopor O importante É colocar a brita No fundo Para ficar um pouco Mais pesado E eu gosto, gente Da brita zero Junto com as outras Porque assim Não vai ter espaço Para dar mosquito A dele A gente tem que ter Muito cuidado Principalmente No período da chuva, né? Se misturar um pouquinho De brita zero Que é essa brita Pequenininha aqui, ó Não vai ter espaço Para eles Agora se você plantar Só com a brita Fica muito encharcado Então Coloquei a brita Até Acima da reserva Como o isopor Ficou perto Do reservatório Vou tirar dali Porque senão Vai ter espaço Para o mosquito E eu não estou Nem um pouquinho Afim de ficar doente Dar umas pancadinhas Pronto Agora eu vou colocar Isopor Pedaços grandes Se eu colocar Muito pequenininho Ele sela Aí vai ficar Muito encharcado Agora eu vou pegar O meu palito Vou espetar No isopor Que eu inventei Isso E é ótimo Cadê meu barbo? Bota aqui Aí eu vou pegar A plantinha Acredito que está saindo Outro brotinho Do outro lado? Então eu vou pôr no meio Já que há dois brotos Vou só a unha Colocar No cantinho Como está saindo Outro brotinho Aqui, ó Então eu coloquei Mais ou menos no meio Vou pegar as raízes Fazer isso, ó Enrolar Por que não colocar lá embaixo? Porque lá embaixo Vai ficar muito úmido E essas raízes São raízes aéreas Raízes aéreas Ficam um local Que fica muito encharcado Muito úmido Elas muitas vezes apodrecem Então coloca elas em cima E agora sim Eu vou colocar A brita Pode ser com carvão O carvão fica muito encharcado Se você for cultivar na chuva Tá? Agora que foi em área coberta Você pode colocar Uma camada de isopor Por cima da brita Debaixo aqui, né? E pode pôr um pouco de carvão Nessa parte de cima Eu gosto das britas maiores Porque a zero Segura muita água Tem um pouquinho da zero aqui Mas conforme for regando Elas vão descendo Colocar isopor É... Esfagna aqui em cima Não Porque vai pegar a chuva Se eu colocar esfagna aqui Daqui uns dias Que aumentar o período da chuva Aí apodrece tudo Tá? Agora eu venho com lacre de pão mesmo Ou com barbante E amarro Por isso coloquei o palito Pra ele não ficar se mexendo O segredo maior aqui, gente É não soterrar o rizoma Quer dizer Não soterrar o pezinho E sim só as raízes Ok? E agora, Lenilda? Posso regar todo dia? Pode Eu rego as minhas todo dia Porque rapidinho evapora Vai ficar uma leve umidade aqui Como vocês viram Está muito bem enraizado Se pegar chuva Não tem problema Ficar na chuva Quando as raízes Foram lá para o reservatório Se você perceber Que as raízes Estão mudando de cor Já não está mais branca É sinal que está chovendo muito Aí E está ficando meio encharcado Aí o que você faz? É só vir com o ferro de sol De fazer furo embaixo Ou pegar a faca e isso Cortou Acabou o problema Assim você vai ter As suas orquídeas Muito bem hidratadas Regando apenas uma vez ao dia Num período seco Agora se você fez o replante E o seu ambiente Está muito seco mesmo Pode até regar duas vezes ao dia Tá bom? Mas se não estiver tão seco assim Uma vez ao dia É o suficiente Se estiver muito úmido Duas vezes ou três na semana Está ótimo, gente Vai depender do ambiente de vocês Da região Eu replantei aqueles ali No período muito seco Nós estamos entrando No período da chuva Mas na época Estava bem seco E eu regava todo dia Às vezes eu regava de manhã E à tarde Dependia do dia Que eu sentia Minha pele ressecando Eu sabia que precisava de duas regras Ok? Eles são bem rústicos Eu espero que você esteja gostando aí Do vídeo Ah, e aduba eles Porque a orquídea precisa de adubação Deixa aí um local bem iluminado Sem sol direto Eu cultivo no sombrinho de 70% Mas pode ser cultivado na varanda Pegando solzinho aí Até umas oito horas da manhã Depois você pode até introduzir Para pegar um pouquinho de sol Até umas nove, nove e meia Mas vai levando aos poucos Para não queimar as orquídeas Meu, muito obrigada Que Deus abençoe a todos E até o próximo Se Deus quiser E até o próximo